Olá, amoras lindas, é da Lili. Vamos fazer um mix de hidratação no cabelo? Pois é, hoje eu não vou fazer resenha só de uma hidratação, vamos fazer resenha de três. Vou fazer um mix, tá? Que eu gosto de fazer no cabelo. Por que que eu vou fazer sem mix? Porque eu gosto de fazer um mix de hidratação, eu gosto de fazer um coquetel de hidratação junto com ampolas mais tônico no cabelo. Tem dias que eu uso tônico, tem dias que eu não uso tônico. O tônico dá água dourada uma vez no mês que eu uso, tá bom? Então, vamos lá para o mix. E o mesmo mix dessa semana vai ser com o Novex Broto de Bambu, tá meninas? Hidratação da gota premium, aquela de fortalecimento e desmarelador, mais seda, relinhamento tico-tico, tá? Eu vou usar quatro ampolinhas, tá bom? Essa aqui de Argan, da Aroma do Campo, que era um tratamento capilar potencializado. Eu vou usar essa aqui, tá? Vou usar essa aqui da Skaff, que é sem medilino. Já está acabando, tem que comprar mais. Essa aqui de Concentrado Capilar, também da Skaff, tá bom? Ele é Crescimento e Fortalecimento. Mas, essa aqui da Skaff, tratamento capilar 12 em 1. Ela é um complexo de aminoácidos essenciais, ação direta sobre a parte mais interna da fibra capilar, tá bom? Essa aqui também da Skaff. Essas ampolas da Skaff são muito baratinhas, tá? Essas ampolas aqui custam mais ou menos uns... um real, um real e vinte, né? Essa base não sai daí. Vou usar também glicerina líquida, tá? E o Fé Dorento. Hoje o meu mix vai ter o Fé Dorento, tá? Que é o tônico de alho da gota dourada. Eu já lavei os cabelos e o shampoo que eu usei pra lavar os cabelos foi esse daqui da gota dourada, tá? Ou gota premium. Eu só lavei com o shampoo, tá, meninas? Lavei com o shampoo, então ele tá aqui, dei uma desembaraçada básica no cabelo, tá? Pra poder ficar melhor. E vamos lá. Eu fiz semana passada esse mix, mas eu fiz com outras hidratações. Eu usei a hidratação leite de cabra, mas aquela minha Nutri-Reprantes, qual foi a outra que eu usei também? Deixa eu olhar pra ver aqui. Eu usei a da Aninha Rigoli, esqueci o nome dela. Só que a outra eu coloquei maisena. E essa aqui eu não vou colocar mais uma. Então vamos lá. Primeiro que eu vou começar. Eu vou colocar uma colher do broto de bambu. Hidratação, broto de bambu. Meu potinho. Uma colher, tá? Uma colher de broto de bambu. É uma colher de cada hidratação. Dependendo do seu tamanho de cabelo, vocês colocam uma e meia ou duas, né? Eu coloco uma colher de cada. Dá pro meu cabelo. Quer dizer, às vezes ele dá. Mas uma colher da relinhamento de cutícula. Eu adoro esse pêndaceta. Vou cortar de novo. Uma colher. Eu uso. Né? Vou limpar a minha paleta aqui. E vou colocar uma colher. Dada a gota dourada. Hidratação da gota premium. Tá, gente? Fica assim. Pronto, aí. Gota premium. Fortalecimento. Tá bom? Vocês verem, o pote ainda tá cheinho, tá? Tá. Uma colher. Eu meço pela espátula, tá? Mas é uma colher. Deixa eu fechar essa bagagem. Pronto, 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 pronto. E agora vamos à ampula. A ampula eu coloco 10 a 15 gotas. Eu vou colocar a semi de lumino, tá? Eu vou colocar logo ela, a roda toda, porque já tá acabando nele. Vou colocar, vou colocar, vou colocar 15 gotas da 12 em 1. Mais a de crescimento, também. Tudo 15 gotas, tá, meninas? É um mix de hidratação. E 15 gotas da diargan. Eu gosto muito dessa diargan. Deixa o cabelo parecendo uma seda. Deixa o cabelo bem macio, bem oleoso. E uma tampinha, tá? De glicerina. É uma mistureba de hidratação. Uma tampinha de glicerina. Mãe. O tônico fedido de água. Só que o tônico, eu não vou misturar na hidratação. Eee, vai fazer o que, maluca? Como o tônico, ele contém álcool, eu não misturei na hidratação, pra não danificar minhas pontas. Eu vou pegar o tônico e aplicar em toda a minha raiz, tá? Esse negócio fedido. Porque aí, eu evito de que ele pegue nas minhas pontas. Então, eu vou aplicar ele em toda a minha raiz, tá, meninas? Desse jeitinho aqui que eu faço. Tem um mês que eu tinha mais ou menos dois meses que eu usei esse tônico. É por isso que ele ainda tá aqui cheio. Então, eu vou fazer assim. Tá, meninas? Coloquei o tônico em toda a minha raiz. E eu vou massagear um pouco o couro cabeludo com ele. Negócio fedorento. Não sei como é que vocês conseguem dormir com isso na cabeça, porque eu não consigo. Então, eu vou massagear. Massageando, massageando. Desse jeitinho aqui. Prontinho, tá massageado. Tá? Tá fedendo. Minha mistureba tá aqui. Pra vocês verem. Eu vou misturar isso aqui. Tá bom? Vou dividir meus cabelos em mecha. Vou aplicar isso aqui, mecha por mecha, aí eu não vou. Tá, meninas? Vou colocar na touca plástica. Mais uma touca de alumínio por cima. Tá bom? E vou deixar 40 minutos no cabelo. Depois eu vou enxaguar e condicionar. Eu vou usar o condicionador da gota preta. Vou deixar secar o natural. Tá bom? E depois que estiver seco, eu volto pra falar a vocês o que eu achei dessa minha mistureba de hoje. Ih, meu cabelo tá parecendo uma bruxa com esse cabelo assim. Pronto. Acho que abaixou, mas eu vou... Agora sim. Pronto. Mistureba aqui. Prontíssimo. Pronto. E eu vou tascar isso aqui no cabelo. E depois de 45 minutos, eu vou tirar, tá? Lavar, condicionar e vou deixar secar o natural. E venho falar o que eu achei dessa minha mistureba. Ficou melhor assim que eu fiz ou a primeira. Tá? Então, daqui a pouco eu provei com o nosso resultado, nosso mix de hidratação. Tá? Porque eu gosto de fazer essa hidratação. Por quê? Porque o cabelo fica mais hidratado, fica mais brilhoso, fica mais sedoso, tá? O que eu mais gosto nesse mix que eu faço é principalmente a hidratação broto de bambu da Novex. E essa ampoula aqui de argã da mola do campo. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Tá? Ela deixa o cabelo, pra quem tem o cabelo ressecado, ela deixa o cabelo bem sedoso, bem oleoso, tá? O cabelo tá bonito que eu gosto. Não tá tão oleoso, tá tão cegoso. Ele não tá ceboso. Ele tá com uma oleosidade boa, tá? Não tá aquele cabelo ressecado. Eu gosto muito disso. Principalmente da hidratação da seda, relinhamento de cutículas, tá? Por quê? Porque ela deixa o cabelo alinhado, tá? Minha, deixa o cabelo alinhado. Meu cabelo secou ao natural, tá? Algumas partes aqui no meio ainda tão molhadas, tá bom? E a adatação da gota dourada, fortalecimento, tá? Que ela é uma adatação. Tem resenha dela aí pra vocês. Então eu não vou falar muito dela, porque tem resenha no meu canal, tá bom? Dessa cor dourada. Ela fortalece os fios, tá bom? E neutraliza a cor. No caso aqui é para cabelos louros, mas ela neutraliza a cor. E meu preto tá, que tá, tá bom? Misturando ainda a glicerina mais as outras ampolas de vitaminas. E o tchônico, né? O cabelo fica mais forte, mais hidratado, tá? O tchônico também ajuda a dar um brilho no cabelo. Então é o brilho que deixou o meu cabelo. Não coloquei mais nada. Só vou colocar um pouco de óleo daquele da Garnier, ação 8. Porque vocês sabem que eu tô testando ele. Então eu vou colocar um pouco de óleo na hora de dormir, que eu vou fazer uma touca de meia. Para essas pontinhas aqui ficarem mais retas. Mas o resultado é surpreendente, tá bom? O tchônico de alho, eu não uso ele. Não misturo ele na hidratação. Não misturo ele com nada, tá? Para não ressecar os fios, tá? Por quê? Porque ele contém álcool. Então é o ideal você usar o tônico de alho somente na raiz. Passando daquela forma que eu mostrei a vocês. Somente na raiz. Ou eu uso ele sozinho, ou uso ele junto com a iniquitação. Ou quando eu faço alguma hidratação, eu pego e uso ele. Mas ele é raramente usado. Eu tirei a hidratação toda do cabelo e passei o condicionador da gota pen. Se vocês quiserem fazer e não tiverem ampolas. Ah, Lilia, eu não tenho ampolas aqui em casa. Posso fazer sem ampola? Pode sim. Pode fazer sem a glicerina? Pode sim. Vocês podem fazer esse mix de hidratação do jeito que vocês acharem melhor. E do jeito que vocês gostarem. Com tudo que você tem em casa, tá? Não precisa sair correndo para comprar não, tá gente? Mas eu super recomendo fazer um mix de hidratação, tá? Na próxima semana eu vou fazer o mix que eu fiz com os outros cremes que eu tenho aqui. E com maisena, tá? Só que esse eu vou acrescentar óleo de rícino e azeite. E vou levar ao fogo. Tá? Então, semana que vem vai ter outro mix de hidratação. Quer dizer, eu acho que eu vou fazer semana que vem. Vou ver ainda, né? Que eu tenho que comprar óleo de rícino e tenho que comprar a maisena aqui. E eu acabei, tá? Então é isso aí. Se você tem gostado desse vídeo, dessa resenha, do mix de hidratação, tá? Eu uso de vez em quando. Toda semana eu vou lá e misturo todos os meus cremes. Creme de hidratação simples, creme de dinossaução. A única coisa que eu não misturo aqui é um creme de reconstrução. Um creme que contém queratina, tá? Eu sempre deixo para usar ele separadamente. Não faço essas misturas loucas não com queratina. Então é isso aí, meninas. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Vai, vai. Fica um beijo. O cabelo ficou alto. Fica um beijo. I want the world to know.